Música Vejo-te dar-me calaprinho O amor é assim Cheio de mistérios Eu te vejo dar-me calaprinho O amor é assim Tantos mistérios Eu lembro quando eu te conheci Estava linda, cheia de canto Seus lábios a sorrir Mostrou-me meu paraíso Cheio de amor e paz Eu lembro quando eu te conheci Estava linda, cheia de canto Seus lábios a sorrir Mostrou-me seu paraíso Cheio de amor Nos teus braços fui feliz Dias vindouros que se foram Como se diz Tudo é bom Até quanto dure Nos teus braços fui feliz Dias vindouros que se foram Como se diz Tudo de bom Dura pouco Lembranças Tudo agora em si Lágrimas Com palavras de rimas Desço nesse destino Nesse pequeno Estrofes Nesse pequeno Destino de rimas Com palavras de rimas Que desço esse destino Esses pequenos Estrofes Vejo-te Dá-me calafrios O amor é assim Cheio de mistérios Amor é assim Cheio de mistérios Poesia 109 2008 Foi feita em 8 de abril de 2008 Tudo e foi feita em 9 de abril Obrigado.